O cavaleiro Etimologicamente, a palavra cavaleiro pode ter sua raiz no latim cabalarius ou do francês chevalier. Segundo definições do dicionário Oxford, um cavaleiro tem o significado de aquele que anda a cavalo. O cavaleiro está bem relacionado à ação, ao movimento e também com atos heróicos. Podemos extrair da imagem do cavaleiro a imagem do herói, do viajante, do aventureiro, do fugitivo, do mensageiro e a do trabalhador rural. O cavaleiro como herói Um herói empreende, viaja, enfrenta as dificuldades, com o propósito quase sempre de encontrar sua verdadeira essência ou, como dizem, o seu verdadeiro eu. O herói é aquele que se sacrifica pelo bem coletivo, ou pelo bem de alguém de grande importância, seja para ele próprio ou para o coletivo em si. O herói é aquele em que muitos confiam suas esperanças. O cavaleiro como um viajante Podemos tentar imaginar quantas travessias foram feitas durante toda a existência humana. Provavelmente, incontáveis são as idas e vindas em nossa história. A migração sempre esteve presente na nossa história, seja ela por motivações emocionais em busca por novos horizontes, ou por pressões devido a fatores econômicos, políticos, religiosos ou até mesmo familiar. O cavaleiro na pele de um fugitivo A fuga é algo que constantemente nos acompanha, até nos mínimos detalhes do cotidiano. Fugir do perigo iminente de situações difíceis, das obrigações, das dívidas ou até mesmo de coisas que devemos fazer, mas procrastinamos. Fugir, por vezes, se faz necessário, sim, para resguardar alguém ou alguém importante. Muitas vezes é de extrema relevância fugir, principalmente se for algo que coloque nossas vidas em risco. Com isso, é sempre importante ressaltar que fugir não é sinônimo de covardia, pois a covardia é a presença de um extremo medo ao ponto de cegar a coragem. O cavaleiro na figura de mensageiro Sabemos muito bem que para se entregar uma mensagem é necessário um movimento de encontro ao destinatário. Muitas foram as formas que usamos para enviar mensagens ao longo dos séculos, na verdade, ao longo da nossa existência. Por exemplo, na Idade Média, uma delas foi através dos pagens ou valetes, cuja função era servir aos nobres, e isso incluía a entrega de mensagens, na maioria das vezes, montado a cavalo. Claro que nem só os nobres utilizavam desses recursos, todos, quando possível, faziam uso de cavalos para levar as mensagens. Isso é um exemplo apenas da Idade Média, porém, conforme a nossa história foi se desenrolando, por muitas vezes, em muitos povos, o cavalo foi o meio mais rápido e mais eficaz de levar a mensagem a alguém. Um ponto importante que eu sempre observei ao longo dos meus estudos é a figura do cavaleiro como um trabalhador rural. Sim, neste cenário, é fácil visualizarmos a grande importância da relação do homem com o cavalo, pois sem essa parceria seria muito difícil manejar bovinos e cuidar de grandes terras. No campo ou na fazenda, o cavalo é o principal meio de transporte das pessoas que vivem nessas regiões. O vaqueiro, por exemplo, representa neste cenário o cavaleiro do campo. Assim como diz a frase do início deste módulo e dessa aula, um cavalo sem cavaleiro continua sendo um cavalo, porém, um cavaleiro sem cavalo é apenas um homem. Essa reflexão nos mostra o quanto é importante nos atentarmos ao cavalo nesta carta. Um animal silvestre que ao longo do tempo foi sendo domado pelo homem. Não há um registro exato de quando começou a relação dos seres humanos com os cavalos, mas sabemos que essa relação é antiga e muito próxima. Existem diversas histórias e registros que marcam essa parceria. O animal tem um significado muito importante nesta carta maior. Reparem que a cena é protagonizada tanto pelo homem quanto pelo cavalo. Algumas características do cavalo é importante citar, antes de adentrarmos algumas interpretações. Primeiro, são animais muito inteligentes. Segundo, são sencientes. Isso significa que são capazes de sentir conscientemente as sensações. Três, possuem a capacidade de se comunicarem através de símbolos, o que é muito interessante ressaltar aqui, uma vez que estamos estudando a interpretação de símbolos. Quatro, dormem apenas três horas durante vinte e quatro horas. Cinco, quando ensinados são excelentes guias para cegos. Apesar de não ser algo comum e também não ser do conhecimento popular, isso é muito importante saber. Seis, o cavalo possui cinco formas de bombear o sangue, o coração e as quatro ranilhas. Ranilha é a parte saliente e flexível da planta do pé do cavalo. As ranilhas auxiliam no retorno venoso, por isso é importante que o cavalo se movimente, pois caso fique muito tempo parado, isso pode lhe causar problemas de saúde, principalmente no que diz respeito à circulação do sangue. Através deste olhar um pouco mais aprofundado, podemos observar o quanto o cavalo é importante para a interpretação, pois ele representa muito bem a sensibilidade, a inteligência e a força selvagem. O número 1 da carta maior A carta é representada pelo número 1, o que podemos entender como o início de algo, a independência, um primeiro passo para algum propósito. Também pode ser o pioneirismo em alguma coisa, originalidade, a ação inicial. Indo mais além, podemos extrair desse número a solidão, a individualidade ou até mesmo o ego. Claro, sempre mantendo um olhar expansivo e atento para não cair nas armadilhas do positivo e negativo. É preciso equilibrar a interpretação com o máximo de cuidado. O caminho interpretativo é vasto, por esse motivo, sugiro sempre a ponderação antes de se chegar a uma conclusão. É importante lembrar que tudo na carta deve ser levado em consideração. O 9 de copas da carta menor e o número oculto Copas, como já vimos, é um naipe ligado ao emocional, tanto ele sendo representado por corações quanto por taças. E sendo o 9 de copas representadas na carta menor, devemos considerar aqui a importância do 9. O número na carta menor, ele é oculto. Ou seja, o 9 é oculto, pois não se mostra em nenhum tipo de grafia e sim em quantidade de elementos. O 9 é o fim de um ciclo, um preparo para um novo início, assim como o tempo natural de uma gestação humana que leva 9 meses. Isso nos leva ao entendimento que é hora de transcender em algum ponto de nossas vidas. Aqui, já conseguimos vislumbrar a conectividade do número 1 com o 9. Pois, após o 9, temos o 10, sendo que 1 mais 0 é igual a 1. A carta menor é de extrema importância para a visualização interpretativa da lâmina como um todo. É bom salientar que é importante analisar cada detalhe da carta, desde o símbolo, os números e até, inclusive, a depender do modelo da carta que você está utilizando, as cores. Como exercício para esta carta, recomendo a visualização dela diariamente por 7 dias, uma vez pela manhã e uma vez à noite, de preferência antes de dormir. Além disso, busque por filmes, livros ou pinturas que abordam o tema. Caso você tenha o privilégio de ter o contato mais fácil com a natureza, tente se aproximar de um cavalo, admire-o e busque compreendê-lo. Caso você tenha o privilégio de ter o contato mais fácil com a natureza,